Música 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 Muito bem! Foi lindo de lá de Guamá, foi chegado a Bolívia Pistando entre os vales, nas noites de Argentina A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá E invas a que eu infectious a might skincare me mandou azoar. Que me cade o de concentration e nunca heaven sai do meu favor. E as imitas formar e dolor amará-la que não surge. E aí Amém. 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 Agora se for na doble Vem aqui no canto Vem aqui na doble A ver Doble Vem aqui no canto Vem aqui no canto O que falta? 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 E acaba! Tapa que aí, pero... E acaba! Música Tambor, Neque varalla, La Tanesita! Maximil Bye! Isil Tevo Tad tremendous! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.